Vamos abrir o jogo aqui, eu só atualizei o jogo, nem entrei ainda Pra nós ver essa porra desde o começo Vamos lá, hein Vamos pausar esse bagulho aqui Vamos pro last day pra ver o que rola nesse bagulho Vamos abrir esse bagaço louco aqui Deixa eu só ver se não vai aparecer nada que não possa aparecer, né Beleza, vamos lá Vamos ver as novidades, locais ao norte Simplificamos o acesso aos locais ao norte Chegue na torre de vigia pra reservá-los Roupa quentinha e fogueira ajudaram a não congelar durante a viagem Reuniões cálidas Nem o frio é capaz de impedir que o vírus se espalhe Novos inimigos adaptados às condições climáticas aguardam Se encontrar e pegar uma raposa poderá usar a sua pele Ok Recursos e projetos Nos novos locais haverá recursos que podem ser obtidos com ferramentas de ferro Preste atenção às alterações nos projetos do gerador de armazenamento e mais Adicionamos uma parede de metal E alteramos a quantidade de recursos necessários para construir outras paredes Filha da puta Depois... Ah, sorte de eu não construir minhas paredes, né Construí só algumas, mas que bom Quando a armadilha de arame for ativada Você receberá uma notificação de ataque no seu dispositivo Não faz muita diferença aqui, não Alteramos a quantidade de espaço nos caixotes e o tamanho do inventário Agora será mais fácil deixar tudo em ordem Obrigado, Jesus Te amo Mudança no balançamento Nem todas as variáveis são escritas em pedra Hoje mudamos o tempo de acesso à casa mata novamente Agora vocês terão dois dias Nossa, mano Perfeito Dois dias para invadir o casa mata, velho Perfeito Porra, três dias estava muita coisa, velho Assim poderão trocar cupons e obter recompensas com maior frequência Putz, perfeito, mano Perfeito, velho Nossa, aí eu dou valor, hein E aí, o Hubert, desumilde Vamos ver Ó, então, na real Nossa, velho Nossa, velho Calma aí que mudou o mapa completamente Ó, o mapa era mais ou menos até aqui assim, ó Mais ou menos aqui, essa pegada Aí eles expandiram Então a gente pode vir pra cá Torre de vigia Tem esse bunker aqui que a gente pode invadir Tem essa parte aqui do petróleo que a gente não pode invadir ainda Precisa entrar em um clã, tá? Beleza Olha, mano A gente tem que invadir essa casa depois aqui Pra invadir o terceiro andar O que mais que tem? Só isso? Cadê a... Cadê a... Aqui Isso aqui eu preciso de transporte, tá? Não tem como Então, na real, a única coisa que eles adicionaram foi isso aqui Cadê o restante da parada, velho? Tá, vamos entrar na minha casa aqui pra ver qual que é a da bagaça Vamos entrar na casa aqui A gente vai ver o que... Se precisa construir alguma coisa Qual que é a da pegada aqui Porque, sinceramente, não faço ideia o que que... O que que precisa fazer Deixa eu só alterar aqui o bagulho Aqui pra cá Eu entendi... Eu entendi, mas não compreendi Nossa, velho Olha a minha mochila Puta que eu pariu Parece que eu tô com o meu Que... Caralho Que perfeito, velho Provavelmente a gente já consegue construir mais... Já consegue pegar as outras mochilas aqui pra fazer Nossa, mano Deixa eu ver Tem cinco Cinco com cinco Vinte e cinco de espaço Meu Aí é God, hein Aí é God, mano Beleza Deixa eu ver esse caixote se mudou alguma coisa Puta merda Mudou pra caralho Meu Deus Agora Meu Aí sim, hein Puta que meu amigo Aí tá top, velho Nossa, velho Olha isso, mano Nossa Na moral, na moral, na moral Na moral, meus queridos Olha Meu É muita coisa pra colocar Meu Caralho, velho Tá muito foda isso, bicho Pra mim essa atualização já ganhou 50 mil likes Só da... Só da eles terem aumentado o espaço do baú, velho Na moral Ah, não, mano Ah, velho Filho das puta Porra, só porque eu tinha completado Os caras botaram o bagulho de placa de aço aqui, mano Não Ah, velho Só faltava o chave inglesa Porra, aí os caras me fuderam, hein Ah, velho Vai se ferrar, mano Não fode Vai, vamos... Vamos invadir lá naquela parada nova Pra ver qual que vai ser, velho Levar pé de cabra? Tá, o tizinho falou pra gente levar pé de cabra Então deixa eu voltar pra pegar o pé de cabra Porque eu tava com o pé de cabra na mão e guardei Precisa levar mais alguma coisa fora pé de cabra? Tá, então vamos... Parece que o bagulho é louco lá Vamos dar uma equipada aqui no bagaço Vou levar pistola, mano Tô com muita pistola aqui E essa M16 meio zoada Deixa eu levar... Comida eu não vou levar Ah, é, deixa eu ver um negócio, mano Parece que já vai dar pra fazer a mochila nova Ah, olha a roupa nova aqui Ah, a gente tem que pegar a pele de lobo lá Ó, top, ó Esse baú também é novo Tem a vara de pescar também Tem o forno de fundição refinado What the fuck? What the fuck, mano Esse aqui é novo também, velho Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Que parece que tem umas coisas novas aqui Pra gente fazer Tá, tem essa mochila aqui Que a gente precisa de placa de aço Tá, placa de aço a gente não tem ainda O que mais que desbloqueou? Desbloqueou a roupa Desbloqueou esse bagulho aqui Gerador também Gerador também a gente já consegue fazer Quer dizer, não porque eu não tenho chave inglesa Mas eu ainda não sei pra que que serve o gerador A torre A gente precisa da barra aqui Eu não sei como é que faz pra pegar Beleza Não sei se vai dar bom isso daqui que a gente tá levando Mas a gente vai descobrir quando chegar lá Não faço ideia do que que tem Vambora Vamos lá O que que desbloqueou aqui? Desbloqueou esse bagulho lá na casa do Pardal Ahn Esse daqui a gente precisa de um clã pra fazer E o restante, galera? Tipo, cadê a parte lá do lobo? Porra, aquelas paradas todas Como é que eu desbloqueei aquela parte lá? Tá, vamos dar uma corrida lá Vamos ver o que que rola Isso que eu tô pensando, mano Tem a parada do lobo Mas cadê essa expansão daí? Como é que eu desbloqueei ela? Será que eu tenho que construir a torre? Ahn... Cadê? Torre, 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 torre Torre precisa de 18 Tava de carvalho E 10 barras de titânio Ahn, tem que liberar a torre, mano Vamos tentar, vamos ver Tá, vamos entrar aqui Vamos ver qual que vai ser esse bagulho aqui, mano Ahn, preciso de machadinho de ferro Pra quebrar essas árvores Que merda, hein Ó, tem um gordão ali Meu Que isso, bicho O bagulho tá amunado no negócio, hein Tá, mas aqui a gente já consegue pegar Nossa, se eu viesse com o meu machado de ferro Nossa, tem... Ah, mano, nem tem tanto zoom Não, mentira Tem zoom pra caralho assim, velho Deixa eu ver se eu consigo construir Com alguma coisa que eu tenho aqui Se eu tiver aqui perdido Não, não tenho, né Bom, vamos... Vamos abrir essa merda aqui, né Nossa, vai dar merda, velho Nossa, vai dar merda, velho Não, isso é agressivo, fio Calma aí que o agressivo também, né Meu, é muito zumbi, bicho Se eu não viesse com arma Aqui eu ia matar Tá, deixa eu correr aqui Vou botar a pistolinha na mão Beleza, limpamos essa parada aqui Vamos roubar tudo desses bichos gordos Beleza, de boas Nem sei o que eu tô pegando Mas só tô pegando Tá, agora vamos invadir aqui dentro Vamos ver qual que é a pegada aqui O que é gerador, tá Eu tenho que construir um gerador Então, mano O que que eu construo com gerador? Gerador eu preciso de 10? 10? Mano, foda vai ser a chave inglesa, velho Eu não tenho essa merda Que bosta Tchau 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 Tchau